Quem não viu um vídeo que viralizou um brasileiro, um herói, falou tudo o que queria pro Zé Ei, chega aí seu Luciano Havan, vem aqui me visitar Não, eu vou ajudar você O que? Esse homem acabou de gastar R$ 251 milhões pra comprar um aviãozinho Aê Luciano! O que? Quantos advogados desse cara pagou pra mim? Capitão Cueca! A única coisa que eu sugeri que ele puder fazer, olha, se eu tiver um programa de televisão que eu vou ajudar muito Ei, você aí, você tá um dinheiro aí, você tá um dinheiro aí Daí eles, ah, nós estamos fazendo um programa, talvez nós demos lá uns 10 minutos pra você no programa Tá brincando, né? Esse cara não tem ideia do que eu sou São todos assim, meu Deus do céu A linguagem é a mesma, os temas são os mesmos É claro que isso está articulado há décadas Há décadas existe esse gabinete do ódio controlado, porra! Que merda, hein? Sabia não? E vem esse presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo não Você simplesmente se aproveitou E vai me dar uma condecoração Fica condecoração no cu Tá certo? Eu não quero mais saber Isso chama-se prevaricação Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Se as pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda do seu governo Ao menos isso, o aluno da primeira série do ginásio sabe Prevaricação, entendeu? Perfeito, ao menos isso e acertou, né?